Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Júnior e, a partir de hoje, estarei junto com vocês nessa nova caminhada. Vamos lá? Olá, aluno! Estou aqui agora, como vendo, aqui no cantinho. Então, vamos dar início à nossa primeira aula de Educação Física. Quem estava esperando por essa aula? Acredito que todo mundo, né? A aula mais esperada, a aula mais legal, que a gente se diverte e aprende junto. A nossa aula de Educação Física. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Educação Física. Prepararam já todo o material? Caderno para fazer anotações, apostila na mão, lápis, borracha, tá? Que a gente vai iniciar, tá bom? E hoje a gente vai começar a nossa primeira aula já com tudo. E a gente vai falar, olha aqui, o teminho que você colocou para vocês. Jogos e brincadeiras. Quem é que não gosta de jogar? Quem é que não gosta de brincar? Ninguém. Todo mundo gosta de jogar, de brincar, né? De várias brincadeiras, vários jogos. Jogos que usam a bola, jogos que não usam a bola. Jogos que correm, jogos que não correm. Jogos que pulam, brincadeira que pula. Então, existem vários tipos de jogos e brincadeiras. E a gente vai estar conhecendo muitas e praticando muitas delas, tá? Então, estão preparados, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a falar sobre jogos e brincadeiras do contexto regional. Regional, como assim? Das regiões, né? Trouxe para vocês aqui um mapa. Todo mundo conhece esse mapa, né? Que mapa é esse? Que mapinha é esse? Esse... Ó, vou colocar aqui. Esse é o mapa do nosso Brasil. Esse é o mapa do nosso Brasil. E o nosso Brasil, ele é dividido em cinco regiões. Isso mesmo, em cinco regiões. Vocês lembram que regiões são essas, tá? Por que a gente vai falar das regiões? Por quê? Cada região... Veja aqui que nós temos, ó. Cinco regiões, cinco cores diferentes, né? Verde, azul, vermelho, amarelo e laranja. Cada região dessa mora crianças e pessoas diferentes, tá? Então, elas brincam de forma diferentes, tá? Elas colocam os nomes das brincadeiras diferentes. Pode ser até a mesma brincadeira que a nossa. A gente brinca aqui, na nossa cidade, né? Na nossa rua, na nossa casa, no nosso bairro. Mas que eles brincam, tá? Mas eles mudam o jeito de brincar, o nome, tá? Então, é nessa linha de raciocínio que a gente vai estar vendo as nossas aulas a partir de hoje, tá? Brincadeiras que a gente brinca, mas que eles usam nomes diferentes, maneiras de brincar diferentes. Então, a gente vai conhecer, tá? Esses jogos e essas brincadeiras que eles usam de forma diferente. Para que a gente também conheça, né? Todos os jogos e as brincadeiras de todas as regiões que existem no nosso Brasil, tá? Então, a gente também precisa conhecer as brincadeiras e os jogos das outras regiões, né? Para que a gente tenha um conhecimento mais amplo, grande, né? Que a gente conheça cada vez mais. Então, nós temos aqui as cinco regiões. Vamos lá nomear comigo. Primeira região, essa verde aqui. Vocês sabem que região é essa? Alguém aí de casa chuta? Alguém aí de casa sabe? E aí, galera? Alguém tá falando aqui no meu fone de ouvido. Essa região aqui verde é a região norte. Vamos lá, ó. Norte. Vou tentar colocar uma letra bem bonita para vocês entenderem. Então, região norte. Tá? Então, já vimos aí a primeira região. Então, dentro dessa região norte, vai ter as brincadeiras que foram criadas aí, né? Os nomes que são colocados nas brincadeiras que são praticadas aí. Então, a gente vai estar conhecendo essas brincadeiras que foram criadas no norte. Os nomes que eles deram, tá? Então, nas nossas próximas horas, a gente vai estar conhecendo tudo isso. Certo? Nossa segunda região. Vamos lá. A gente vai falar azul. A mais importante. Que região é essa? Essa azul aí que está pintada de azul. Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém está falando aqui novamente no meu fone? E aí, você que está em casa. Que região é essa? A nossa região onde a gente mora. Qual o nome da nossa região? Nordeste. Muito bem. Vamos lá. Nord. O nosso Nordeste, né? Onde a gente tem várias cidades dentro do nosso Nordeste. Sergipe, Bahia, Ceará, Pernambuco. Então, temos também a nossa região Nordeste. E aqui no nosso Nordeste, a gente tem nossas brincadeiras, que a gente brinca muito, que a gente gosta. E a gente dá certos nomes a essas brincadeiras. E a gente vai estar conhecendo também muitas e muitas delas. Tá bom? Próxima região. Vamos para essa que está aqui em amarelo, no meio. Se é no meio, está no centro. Então, que nome é? Qual é essa região? Então, já conhecemos o nosso Norte e o nosso Nordeste. Tá? Então, vamos agora para a Azul. Coloca até uma setinha aqui para a gente colocar o nome. Alguém sabe, você que está em casa, que região é essa? Região Centro-Oeste. Centro, que está no meio. Oeste, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Centro. Vão copiando aí no caderninho de vocês o nome dessas regiões, tá? E vai acompanhando na apostila, na primeira página. Tem falando sobre, né? Tem essa imagem do mapa, né? E vocês podem colocar aí no mapinha de vocês, da apostila, o nome na frente. Como eu estou colocando aqui, certo? Centro, tracinho. Centro-Oeste. Ok. Centro-Oeste. Falta quantas? Duas. São cinco regiões. Então, já vimos o Norte. O Nordeste. Agora, o Centro-Oeste. Já terceira. Tá três feio. Vamos para a nossa quarta região. Essa aqui está em vermelho. Como está em vermelho? Vamos colocar aqui. De outra cor. Pronto. Vou colocar o nome de azul. Tá? Então, que região é essa que está em vermelho? Se eu já falei do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Agora, falta quem? Sudeste. Essa que está em vermelho aqui é a Sudeste. Vamos lá. Sudeste. É a região Sudeste que fica aqui nessa parte vermelha. Região Sudeste. E falta a última. A região que tem o nome menor. Só são três palavrinhas. Quem é que arrisca? Coloca aqui a setinha. Alguém sabe que região é essa? A região Sul. Eita! A região Sul. Então, agora nós já temos as nossas cinco regiões. Bom, o nosso primeiro passo da nossa primeira aula é conhecer essas cinco regiões. Tá? Coloquem aí na apostila de vocês, tá? Ou então no caderno. O nome dessas cinco regiões. Muito importante. Então, nós temos região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque cada região dessa a gente vai ter jogos e brincadeiras diferentes. Com nomes diferentes e maneiras de brincar diferentes. Tá bom? Então, vamos seguindo agora. Ó. Vamos lendo aqui comigo. Há muitos jogos e brincadeiras realizados em diferentes lugares do nosso Brasil, que tem estrutura igual ou semelhante. Estrutura quer dizer que a maneira de brincar, né? Então, nós temos aqui, mais uma vez, brincadeiras do Norte. Ó, tem até umas bolinhas aqui. Aqui, Nordeste tem uma corda, Sudeste tem uma peteca, Sul tem um carrinho, né? E Centro-Oeste tem umas pedrinhas. Então, vejam que cada região, né? Eles colocaram imagens diferentes. Por quê? Porque cada região dessa existem brincadeiras diferentes. Claro que, por exemplo, aqui no Norte tem bolas. Claro que a gente brinca de algumas brincadeiras que tenham bolas aqui no nosso Nordeste, onde a gente mora. Mas, às vezes, o nome é diferente do que a gente brinca. Tá? O jeito de brincar é diferente. Então, algumas podem ser iguais, mas algumas têm algumas semelhanças. Coisinhas parecidas ou, às vezes, totalmente diferentes. Tá? Então, é nesse raciocínio que a gente tem que seguir. É isso que eu quero que vocês aprendam na nossa aulinha de hoje, tá? Vamos lá. Então, reconhecer esses jogos é de suma importância. Ó, reconhecer esses jogos é de suma importância para valorizar a cultura dessas práticas. Então, nós temos que valorizar a nossa cultura aqui, a nossa região onde a gente mora. Então, a gente tem que valorizar as nossas brincadeiras, né? Que a gente brinca muito no nosso dia a dia, na rua, com os colegas, né? No bairro, na garagem, tá? E essas brincadeiras, né? Que a gente brinca, já existiram há muito, há muito tempo antes que os nossos pais já brincaram, nossos avós. E que a gente brinca até hoje que eles nos ensinaram. Né? Porque como é que a gente ia saber? Né? Então, foi através deles, dos povos mais antigos, né? Dos mais velhos. Então, nessa imagem aqui que eu trago para vocês, tem muitas brincadeiras, tá? E aí está uma mistura de salada mista. São várias brincadeiras que são brincadas em diferentes regiões, tá? Então, nós temos aqui, ó, bambulê, brincadeiras de roda, né? Pião, ó, sete marias, as pedrinhas, né? Nós temos aqui, mais uma vez, pulando corda. Nós temos aqui um monte de crianças soltando pipa, tá? Então, são muitas e muitas brincadeiras, tá? Que existem, porém, não foi só tudo aqui criado no nosso Nordeste, tá? Nas outras regiões também, né? Então, são brincadeiras que estão espalhadas no Brasil todo. Vamos lá. Existem vários tipos de jogos. E brincadeiras que são praticados em suas determinadas regiões. E elas variam de regras e maneiras de jogar entre cada região. Então, como eu tinha falado. Então, existem muitas. Mas a maneira que a gente brinca aqui é diferente dos... Por exemplo, aqui nós estamos na região, né? Nordeste. Sergipe, né? Itabaianinha. Então, mas a maneira que eu brinco aqui... Por exemplo, aqui, vou pegar... Essa brincadeira aqui de gude. A maneira que a gente brinca de gude aqui, será que é a mesma maneira das crianças de lá de São Paulo, Rio de Janeiro? Será que é igual? Não, não é, né? Às vezes o espaço que eu tenho aqui é diferente do que eles têm lá, né? A gente aqui é uma cidade pequena. A gente ainda tem ruas que têm areia, campo, né? Para a gente fazer os buraquinhos, para jogar as gudes dentro. E lá, que só é cidade grande, apartamento, casa, pista. Será que eles conseguem fazer isso? Então, será que eles conseguem? Como é que eles brincam? Como é que eles vão fazer os buracos nas pistas? Dentro de casa? Não tem como. Então, eles adaptam, brincam da maneira deles. Tá? Mas que não deixam de brincar. Ó, uma brincadeira aí. Né? Quem conhece essa? É a amarelinha, né? Então, vou trazer para vocês agora alguns exemplos de algumas brincadeiras, tá? E depois a gente vai vendo de que região são essas brincadeiras. Tá? A gente vai escolher aí algumas brincadeiras legais. Tá? Eu vou estar escolhendo. E a gente conhecer de onde são essas brincadeiras. Tá? Então, a amarelinha, né? Brincadeira muito conhecida. A gente brinca arriscando o chão com giz. Quando é na areia, a gente faz o risco na areia mesmo. Né? Dá para visualizar. Né? A gente pode fazer também com arcos. Né? Então, veja que a gente pode brincar de diversas maneiras. Né? E a gente, mesmo assim, o pessoal das outras regiões também. Olha outra brincadeira. Todo mundo conhece essa, né? Pular corda. Tá? Então, a gente brinca de pular corda. Geralmente com corda mesmo. Né? Daquelas... De material de corda. Às vezes, é elástico. Às vezes, até cordão de varal. Né? Mas tem que realmente ser uma corda que não machuque. Que quando, às vezes, bater na perninha não machucar. Tá? Mas, a gente brinca de pular corda aqui. Na nossa região, Nordeste. A gente brinca cantando um tipo de música. Às vezes, alguém que está lá para São Paulo, na outra região. Né? Lá no Amazonas, região norte. Eles brincam também de pular corda. Mas, às vezes, a música é diferente. Né? O jeito que eles cantam. Tá? Então, isso é normal. Outra brincadeira. Brincadeira do peão. Ó, que legal, né? Também é uma brincadeira muito conhecida em todas as regiões. Todas as crianças brincam. Tá? E essa bolinha de gude. Né? Então, a gente tem as bolinhas de gude. Ah, não tem bola de gude mesmo. Daquela, né? Aquele peito de vidro. A gente pode criar de pedra. De bolinha de papel. Tá? Então, foi um dos exemplos que eu mais dei aqui. Foi da bolinha de gude. Em relação à questão do local, né? De uma região para a outra. Como é que eles são brincados e jogados. Então, vamos conhecer algumas brincadeiras agora de cada região. São quantas? Cinco regiões. Norte, nordeste. Centroeste. Sudeste. E? Sul. Então, vamos primeiro para as brincadeiras da região norte. Hoje, a gente só vai ver as imagens, tá? Dessas brincadeiras. Nas próximas aulas, eu vou estar escolhendo algumas dessas brincadeiras. E a gente vai conhecer ela. Como ela é jogada. Onde foi criada. Por que foi criada. Tá? E a gente vai praticar elas também. Na prática. Correndo e pulando. Tá bom? Vamos lá. Então, região norte. Tá? Que é essa aqui, ó. Onde tem Tocantins, Roraima, Acre, Amazonas. Então, é essa região aqui. Cair no Poço. É uma das brincadeiras do norte. Tá? Como é essa brincadeira? Aquela que a gente vende aos olhos. E aqui no nosso nordeste, aqui na nossa cidade, a gente conhece por outro nome. Que é aquela brincadeira do... Da salada mista. Pera ou salada mista, lembram? Que tem que vender aos olhos. E adivinhar quem é a pessoa. E aí, quando tocar na pessoa, vai escolher. Pera ou salada mista. Veja já a diferença, né? É a mesma brincadeira. Sim. Tá? Só que lá na região norte, eles brincam também. Porém, como é o nome de lá? Cai no Poço. E como é o nome aqui no nosso nordeste? Pera ou salada mista. Vejam como é interessante, né? Macaca ou amarelinha. Então, vejam que na região norte, eles conhecem como macaca. Mas aqui, a gente conhece como amarelinha. Tá? Vejam que legal, né? Essa diferença. Então, vejam como o nosso Brasil tem várias diferenças. Perna de pau. Ó, que legal também. Uma brincadeira lá da região norte. Perna de pau. A gente também pode fazer perna de pau. Às vezes, perna de lata, né? Faz as latinhas ali pra gente ir andando em cima das latas. Então, também tem várias diferenças. E a queimada, né? Ó, o nome certo e correto é queimada. Às vezes, aqui na nossa região, a gente chama de queimado. Tá? Mas a região norte, né? Que é o nome correto, é queimada. Tá? Quem nunca brincou de queimado? A coisa que todo mundo, né? Pega a bolinha, joga pra queimar o outro. Né? Então, também, o queimado é uma brincadeira da região. Um jogo é uma brincadeira da região norte. Vamos agora pro nordeste, tá? Em algumas regiões... Ó, temos essa brincadeira aí. Em algumas regiões, conhece como gulú. E a gente aqui conhece como bobinho. Né? Que são três pessoas. Uma de um lado do outro. E fica um bobinho no meio. E a gente fica jogando a bola. De um lado do outro. E a pessoa que tá no meio tem que tentar pegar essa bola. Tá? Então, essa é uma das nossas brincadeiras aqui do nordeste. Bastante conhecida. Sete pecados. Tá? Tem aqui, ó. Esse integrante do meio. Ele vai jogar a bola pra cima. Tá? E vai dizer o nome de alguém que está no ciclo. Esse alguém vai vir pegar essa bola. Tá? E vai dar sete passos. E tentar acertar alguém. Veja também, tá? A gente aqui do nordeste conhece por esse nome. Sete pecados. Mas outra região pode ser outro nome. Tá? Ou até vocês mesmos aqui, tá? Bahia, minha gente. Pode ser por outro nome. Eu não sei. Sete pecados. Né? Eu conheço como sete pecados. Alerta. Tá? Então, existem vários nomes. Olha outra. Agora, da região centro-oeste. Pato, 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 ganso. Que brincadeira é essa, minha gente? Ah, aquela que fica todo mundo sentadinho no ciclo. E uma pessoa em pé, ó. Todo mundo aqui no ciclo. E essa criança que fica em pé, correndo em volta deles. E vai esconder algum material, uma bola, um objeto atrás dessa pessoa. E aí, essa pessoa que ele colocou o objeto, levantar, né? E correr, até pegar ela. A gente conhece por outros nomes também. Corre, cutia. Tá? Olha outra interessante aí. Na região centro-oeste. Cinco Marias. Então, veja que na apostila de vocês aí, na região norte, na segunda página. Tem aí, né? Essa brincadeira. Só que ela tá com outro nome. Né? Tá com cinco pedras. Só que lá na região norte, eles conhecem por esse nome. Cinco pedras. Só que aqui, nessa região centro-oeste, tá? Eles já conhecem por outro nome. Que é cinco Marias. Mas que é a mesma brincadeira. Ok? Seguindo. Região sudeste. Coelho sai da toca. Ó, que legal. São distribuídos vários arcos, né? No chão. Pode ser bambolês ou pintados ou marcados com giz, tá? E toda vez que alguém disser coelho sai da toca, todo mundo tem que trocar de lugar. E sempre vai ficar sobrando um enfoque e a pessoa que ficou sobrando sem o arco. Tá? Então, essa é uma brincadeira popular lá da região sudeste. Na região sudeste também, muito popular, né? O elástico, tá? Aquela que fica duas pessoas com o elástico prendido no pé, né? Na perna. E o participante do meio tem que estar pulando esse elástico, pisando, né? Cantando várias músicas, né? Várias canções e cantigas, né? A gente aqui, às vezes, conhece como elástico, a gente conhece como coca-cola, tá? Acredito que vocês já conhecem, não tem essa brincadeira. E na região sul, nós temos aí, caiu na rede é peixe, que é uma variante do pega-pega. Só que aqui a gente conhece... Eu aqui, a gente conhece como pega-pega corrente. Por quê? Porque toda vez que eu for pegando alguém, a gente vai segurando na mão até pegar todo mundo. Veja aqui, ó. Todo mundo foi pego, tá todo mundo segurando na mão. Somente esse aqui que está sem ser pego ainda. Então, mas na região sul, eles conhecem como caiu na rede é peixe. Aqui, a gente já conhece como pega-pega corrente, tá? Mas não deixa de ser a mesma brincadeira. Só muda o nome, por ser de regiões diferentes. Na região sul, nós temos aí o carrinho de lomba. Olha aquele carrinho de rolimã que o pessoal confecciona de madeira, com rodeirinhas, né? E sai nas ladeiras, nas descidas, correndo com esse carrinho. Então, é uma brincadeira típica da região sul, tá? Então, finalizamos aqui, conhecemos algumas brincadeiras de diversas regiões, das nossas cinco regiões, tá? E a partir da nossa próxima aula, a gente vai estar aprofundando em cada uma delas, tá? Para a gente conhecer como foi que surgiu nessa região, como é brincado nessa região. E também praticar ela na nossa aula prática, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Espero que todo mundo tenha entendido a nossa aulinha, se não repete, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho